Aplausos 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 Gente, boa noite. É... Não, fiquei assim... Gratidão, né? Muito legal, todo mundo agradecendo, eu acho que isso é muito bom. Quando nós ouvimos o hino me emocionei muito. Não só pelos hinos, pelo hino do Brasil, como pelo hino de Macaé, mas pelo contexto histórico que essa casa representa para a nossa cidade. E isso me emocionou muito. Eu queria agradecer meus pais, o pai de Newton, minha mãe de Marli, Daniela, minha esposa, Pedro, meus filhos, Glaucio, meu irmão, Gabriel, Guilherme, Patrícia, toda minha família que veio nos prestigiar nesse dia que é importante pra gente. Queria agradecer minha equipe, porque é bastante gente aqui. aos servidores, tem muitos servidores aqui que a gente convive. Queria agradecer ao Rodrigo pelo convite para entrar no partido. Guto, as tuas palavras. Obrigado. Márcio, um amigo. Eu queria agradecer as palavras de todos. Marilena, minhas homenagens. Rendo, minhas homenagens à sua história de vida. Meus amigos secretários, Amir, Chapeta, Gerson, Gustavo. Presto, obrigado pelas palavras e a todos. Eu acho assim, como todo contexto histórico, nem sempre é agradável. Eu não queria esquecer de nada. E aí eu fiquei algum tempo escrevendo algumas coisas que eu não podia deixar de falar hoje. Eu queria pedir um pouquinho da atenção e paciência de vocês que eu vou ler. 10 minutos. Beleza. Gente, eu vou fazer um contexto breve histórico. O Rodrigo já falou algumas coisas que eu ia falar. Em 1945, quando se formava a Esquerda Democrática, que dois anos depois a pessoa se chamava PSDB, nascia o meu pai, Ailton Guimarães. Lembra, pai? Eu nasci em 1945. Que junto com minha mãe, Marli, minha esposa, Daniela, hoje são minhas referências e meus pilares de sustentação. O PSDB é um partido... PSDB? PSDB, desculpa. Incluência de ADL. Estou pedindo ele não falar mal de mim, acho que foi isso aqui. Desculpa. Ato Fábio. O PSDB é um partido que tem a democracia como sua marca desde a fundação. Assim, uma proposta de que todos... Abre aspas, né? Todos dependem do seu próprio trabalho. É uma legenda histórica que sobreviveu ao período de trevas motivado por sonhos. Foi... exatamente. Foi estido em 1965 com o golpe militar e refundado em 1985 com os mesmos propósitos de garantir o desenvolvimento da democracia e os mesmos de participação popular com o compromisso revolucionário. É... esse PSDB de Evandro Luiz e Silva me deu... É...